As vezes você tá lá de boas e lembra de algum ator, algum famoso que há muito tempo não aparece na televisão Oh meu Deus, aquele cara tem muito tempo que não aparece na TV, eu queria saber o que aconteceu com ele Ou não né Então a partir de hoje vamos ter uma série de vídeos mostrando por onde anda alguns atores e famosos Que você gostaria de saber o que aconteceu com eles E primeiramente vamos saber o que aconteceu com o Nuno Léo Maia Então bora lá Nuno Léo Maia é um ator bem conhecido, já fez parte de várias novelas e muita gente lembra dele em Malhação Ele já está com 68 anos e sua última participação foi justamente em Malhação no ano de 2013 Pra quem não sabe o ator já foi jogador e técnico de futebol Ele atuou na equipe juvenil do Santos, mas acabou que não deu certo E ele já foi técnico de equipes como Londrina e Botafogo da Pareira Mas sem enrolação, vamos ao que interessa, aonde está Nuno Léo Maia? Ele está afastado da televisão por dois motivos Uma das razões é cuidar de sua mãe que está em estado terminal A mãe dele tem mal de Alzheimer, é uma grave doença O outro motivo é não ter recebido novos convites da Rede Globo Por isso que ele sumiu da TV Mas o engraçado é que ele afirmou recentemente numa entrevista Dizendo que as novelas não tem a mesma qualidade que antigamente E mesmo que recebesse um convite da Globo Ele iria recusar, olha só Em breve ele estará na televisão Ou pelo menos na TV fechada É que ele acertou o contrato com a Disney XD Que é um canal de TV fechada Pra fazer uma série Ele vai ser o protagonista de uma série Inclusive a série está sendo gravada em Tacaré, na Bahia Então em breve você vai ver ele na televisão E de acordo com o colunista Controle Remoto Ele foi convidado para a novela Haja Coração da Globo A nova novela da emissora carioca Resta saber se ele vai aceitar ou não Mas pelo que ele disse na entrevista Eu acho que ele vai recusar novamente Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal Clique no botãozinho vermelho Nessa engrenagem que está ao lado E marque a opção de receber as notificações de novos vídeos Curta nossa página no Facebook O link está na descrição E as fontes deste Por Onde Anda Está também na descrição Eu vou indo nessa E até o próximo vídeo Tchau